Abertura Boas politas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesta vez quero-vos trazer um assunto que eu já devia ter trazido para o canal, já é o assunto de alguns dias, mas nesta asafima, maluca, tantos lançamentos de jogos, consolas, enfim, os jogos têm estado meio parados, mas eu não podia deixar de fazer este registro, que é o anúncio da IO Interactive do novo jogo James Bond 007. Ora bem, não é costume eu vir aqui cada jogo que é anunciado dar uma opinião, mas este acho que merece, ou melhor, muitos jogos que são anunciados, eu não dou opiniões, mas merece realmente este ser anunciado, porque apesar de não estar à espera que fosse lançado assim um James Bond que não fosse de uma grande editora, lembrando que Electronic Arts e Activision exploraram até ao Totano a licença de James Bond, Activision mais recentemente com o Daniel Craig e anteriormente o Electronic Arts com o Prince Burstyn, mas desta vez temos a IO Interactive, a editora de Hitman, a fazer um James Bond. E isso é muito interessante porque, se fizermos agora as comparações, o Agente 47 é basicamente o antagonista de James Bond, ou seja, um é um assassino, um até um espião, mas eles são muito semelhantes em termos de personagens, a forma como abordam os inimigos, o Agente 47 não é uma personagem má, mas é um assassino, afim e ao cabo, está ali para matar os seus alvos. E a IO Interactive traduzir todo o universo, ou todas as mecânicas que vimos no Hitman para um jogo de James Bond, acho que faz muito sentido. E é isso que achei muito interessante quando foi revelada a notícia, a atenção que a IO Interactive não revelou nada sobre o jogo, mas deixou um ou outro detalhe muito interessante. O primeiro detalhe é que não está agarrado a nenhum filme, ou seja, não é uma adaptação do novo filme, do Daniel Craig, o Sem Tempo para Morrer, que vai sair no próximo ano, mas pode aproveitar muito bem a boleia, obviamente, de todo o marketing e todo o buzz que o novo filme, que tem sido adiado constantemente por causa da Covid-19, vai sair em princípio para o próximo ano. Não se sabe quando é que este Project 007, que é o nome, código do jogo, vai sair. IO Interactive disse uma coisa muito interessante, que é então, que não está... É uma história original e é uma história de origem do James Bond. Quantos de nós não queremos saber como é que ele, por exemplo, ganhou a sua sigla 00? Neste caso, ele é o 7. Mas a Ordem para Matar, digamos assim, é o serviço da sua majestade. Portanto, é um jogo que nos vai mostrar, então, as origens do Agente Secreto. E é isso muito interessante. Estava-vos a dizer que as mecânicas furtivas do Hitman podem se adaptar perfeitamente. Sei lá, o James Bond entrar naqueles locais super povoados em que precisa de encontrar alguém específico, ter que investigar as formas diferentes que, no caso do Hitman, podemos abordar para chegar ao mesmo objetivo. Pode ser feito, obviamente, com o James Bond e o interessante é que podemos, obviamente, ter liberdade para improvisar. Algo que o Hitman podia ter bastante. Depois temos uma panóplia de armas. A EOS sabe fazer muito bem. O Agente 47 tem pistolas, tem as ballers, tem o fio de piano. Enfim, não é que o James Bond vá ser um assassino e andar a matar a torto e direito, mas, obviamente, deverá haver casos pontuais ou, digamos assim, danos colaterais, porque ele tem ordem para matar, obviamente, como se suma dizer. Mas lá está, espingardas, mira telescópica, todos aqueles gadgets que a IO Interactive fez para o Agente 47 podem ser traduzidos em gadgets do 007. E estamos a falar, obviamente, da possibilidade de haver veículos, de haver, sei lá, aqueles uptracks todos que o James Bond foi mostrando ao longo dos filmes, coisas que não lembra ninguém, chequeiros e relógios cheios de truques. Enfim, há aqui uma panóplia de coisas que podemos imaginar que são muito interessantes. Eu não vou me esticar muito neste vídeo, era só mesmo para deixar este registro muito interessante. Vocês vejam o teasing, não é nada de especial, é só aquela introdução famosa com a música oficial do James Bond. Mas pronto, a IO Interactive vai lançar em janeiro o Hitman 3 e, assim, estamos aqui ansiosos. O jogo parece que está com um aspecto muito, muito fixe. E quem sabe, se a IO Interactive não quiser levar isto para um próximo nível, fazer um crossover, digamos assim, de Hitman e James Bond, eu acho que funcionaria muito bem trazer o Hitman para o universo do James Bond ou vice-versa. Por que não? Seria bastante interessante de ver, então, o que é que se poderia fazer. E como é que a IO Interactive ganhou, então, esta licença? A empresa tentado no estado de graça, desde que se libertou da Square Enix, que se tornou independente, que conseguiu trazer consigo a sua série Hitman e, portanto, continua a apostar e a desenvolver novos jogos, o terceiro jogo, como eu disse, em janeiro. E agora esta grande surpresa de ser um jogo que vai ser produzido e lançado por eles, portanto, sobre o James Bond, uma licença muito grande que eu espero que tenha e que vai ter a qualidade que a empresa já nos habituou, seja nos tempos do Freedom Fighters ou a série do Hitman. Não vamos falar muito do Kenyon Lynch, mas, pronto, Hitman continua a ser a bandeira desta editora e eu estou bastante ansioso para saber mais novidades sobre este James Bond. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste anúncio, se vos faz sentido, o que é que vocês acham que a IO Interactive poderia acrescentar a este universo? Será um jogo open world? Será um jogo por missões? Será mesmo o esquema de Hitman que eles têm vindo a fazer nos últimos anos? Digam nos comentários o que é que vocês acharam, se ficaram também entusiasmados, se gostam, obviamente, do universo do James Bond e se está bem entregue, obviamente, à IO Interactive. Obrigado por assistirem, deixem like se gostarem deste vídeo, era só mesmo para matar soldados e fazer, obviamente, aqui este apontamento do James Bond. Obrigado por assistires e vermos no próximo vídeo. Não te esqueças, vai haver análises no canal de muitos jogos que eu tenho em mãos. Infelizmente, a conta gotas, porque esta geração arrebentou-me todas nas mãos e então, aos poucos, eu estou a libertar os reviews das novas consolas. Ok? Não te esqueças, se não subscreveste o canal, subscreve, deixa o like para ajudar aqui este canal a este vídeo, digamos assim, a crescer e vemos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL